Música Ai meu povo, vamos começar mais um vídeo Vou dizer pra vocês o que eu vou fazer agora Tô arrumadinha É, bermuda e camiseta, gente Estou indo no Guanabara Fazer as compras da minha mãe Minhas bicharadas já estão Tudo cuidada Peraí, gente, liguei o rádio Lá pro espinto Agora vamos lá Vambora Fazer as compras da minha mãe Tô esquecendo nada, né? Acho que não Bom dia, mãe O que que é isso aqui? Bolsa pra eu levar? Nossa, mãe, essas bolsas tudo? Vai comprar isso tudo? Cadê a lista? Me dá a lista Olha lá, gente Vocês perguntaram lá no Insta Se a minha mãe assiste Big Brother Olha lá O dia inteiro Tá Bora lá, gente Vou chamar o carro E aí, povo Já tô aqui no Guanabara E eu tenho que fazer o quê? Sacar dinheiro pra minha mãe Comprar o cloro de piscina E a semente do espinto Depois eu vou comer alguma coisa Que eu não tomei café antes de sair de casa E Eu vou começar as compras Bora lá Vamos lá, meu povo E oi Ah, não é o Penta Ah, tá Tem o Penta aqui Nossa R$8,80 Tá barato Por quê? Achei um Penta Eu entrei com o carrinho do Guanabara aqui Ó, outro Penta Como tá barato Eu vou levar três Vou levar três, gente Geralmente é onze Agora eu vou pegar Sabe que graça Cinquenta e dois e quinze Hum, hum Agora eu vou pegar A semente do espinto Tomara que tenha Ih Oxi Acho que é lá do outro lado Vamos ver É aqui Olha lá Não, cadê os periquitos? Ah, tá aqui Descalopsita Eu pago esse valor aqui Um quilo Dois quilos Ah, não vou pegar daqui não Vou pegar daqui de trás Porque aqui tá arrumadinho, né, gente? Sacanagem Deixa eu arrumar de novo Aí, ó Assim Mal menos Dois quilos Ah, sacanagem Desarrumei o negócio Que os caras arrumaram Pronto Três quilos Pronto Eu compro de três em três quilos Eu compro de três em três quilos Mais o que? Eu acho que é só Os outros produtos de piscina eu tenho lá O floculante eu tive que comprar na internet Enfim, bora Gente, como sempre Vou tomar minha esfirrinha Vou comer minha esfirrinha Hoje eu resolvi tomar Minha fanta laranja Maravilhosa Tô com 75% de bateria Será que vai dar pra fazer as compras Com essas porcentagens de bateria, gente? Será? Tô lembrando do que minha mãe me disse da última vez Nunca mais eu como isso Gente, uma seguidora acabou de me encontrar aqui Vou deixar a fotinho dela aqui, tá? Ela falou tanta coisa bonita pra mim Que, nossa senhora, sério, gente Eu só agradeço a Deus por tudo Sabe? Por ter permitido Essas pessoas todas me conhecerem Por me permitir Passar energia boa pra essas pessoas Porque ela me falou Tanta palavra bonita aqui, gente Que ela chegou a ficar emocionada E eu também Então, dona Rosa Beijo pra senhora Eu vou deixar a fotinho dela aqui, tá? Pra vocês conhecerem Gente, é sério É tanto carinho envolvido Que Eu nem sei o que dizer, sabe? Só agradecer Pedir a Deus pra abençoar As pessoas Nossa senhora Ela me deu um abraço apertado, sabe? Dona Rosa, muito obrigada pelo carinho Muito obrigada de verdade, tá? Deus abençoe a senhora Vamos lá, meu povo Olha a lista Vamos lá Não tem muita coisa, não Bora lá Olha o locutor falando aí, ó Eu vou aproveitar que eu tô aqui, gente Eu vou pegar coisas pra mim também Lógico, né? Eu vou pegar pão de forma Que lá em casa acabou Entendeu? Vou pegar meu waffles, lógico Quem sabe também eu entro aqui, olha Ué O que que houve, Zun? Cadê os biscoitos tudo? Gente, acabou tudo Não tem o meu Nossa, que decepção Não tem chitos, gente Não pode ser Encheram de Encheram de pígolos Olha aí Olha aí, ó Olha aí, ó Encheram as prateleiras com pígolos Nossa Nossa Virei com tanta Tanta ênfase Tanta satisfação Pra pegar os chitos Não tem um Não tem um de nenhum Nenhum sabor Mole? Enfim Vamos lá Minha mãe vai querer Cinco quilos de arroz Dois de feijão Uma Mas ela gosta de arroz, gente Pacotinho de um quilo Entendeu? Isso aí E ela gosta de parboeirizado Então eu tenho que ir mais pra lá Porque esse daqui Ó, R$29,95 R$38,95 Ó Oi? O parboeirizado é lá Vamos lá Ela vai querer aqui Carreteiro R$39,99 Carreteiro Nossa E gente O que que tá acontecendo com a Guanabara? Não tem variedade não, hein Vamos lá Vamos pegar Olha aí Aqui, olha Cinco quilos Ela prefere, gente Pacotinho de um quilo Por quê? Porque é mais fácil pra ela pegar Que ela não tem força nos braços E pra guardar também Armazenar no armário Entendeu? Por isso que a gente pega Pacotinho de um quilo Agora feijão R$7,99 Feijão do Sul Esse Sanis R$7,99 Com o Brasil R$8,99 O máximo R$8,99 Vamos ver ali Quanto que tá o copo R$7,99 É, eu vou levar Desses Sanis R$7,99 São dois quilos que ela pediu Bora Ela pediu pra pegar também, gente Um pacote dessa farofa aqui, ó Tradicional R$6,79 Vamos lá O que mais? Uma quali E daí ela quer salsicha também Queijo prato É, vamos lá Vamos na quali A quali eu vou pegar de um quilo, né? Vocês sabem Vamos ver quanto é que tá R$13,95 Vamos pegar o de um quilo Eu vou aproveitar que eu estou aqui Já vou pegar meu O alfos maravilhoso Que eu não fico sem Não, não vou pegar de cima não Porque uma vez me disseram Que os mais Antigos Ficam em cima Né? Ou embaixo Ah, não sei, gente Vou pegar o de cima mesmo Vou pegar aqui, ó Quatro Vou pegar quatro R$11,99 O que mais? Agora vamos pra fila lá Da salsicha e do queijo Depois eu vou costurando Entendeu? Vamos entrar logo ali na fila Aproveitar que a fila Não tá muito grande, não Deixa eu ver se ela botou sal aqui Porque eu já tô aqui do lado do sal Não Ela não botou sal Não botou sabonete de lavabundes Aí ela esquece de botar os treinos aqui Depois compra lá no 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 abilhão Gente, vou mostrar pra vocês aqui Minha mãe pediu Dois quilos de salsicha Mas pediu pra pesar separado Aí, ó Doze e nove Doze e nove O quilo é onze e noventa e nove Isso tem que repesar na balança Tem que repesar Só pesar na balança Tem que repesar na balança O outro deu Doze e onze O que mais? Ah, o queijo Queijo prato Ó, o quilo tá trinta e oito reais Deu trinta e nove e quinze Agora eu vou pegar aqui Um queijinho pra mim Só que eu vou pegar pedaço Ou queijo ou mussarela Não sei Vou ver aqui Aqui, ó Vou levar esse aqui De dezessete e quarenta e quatro O quilo vinte e quatro e noventa e oito Vou levar esse pra mim E agora eu vou pegar logo as linguiças Eu sei que vai ter gente falando assim Mas, Danda, essas coisas de frio Se pega por último Mas, gente Depois que eu começo a costurar Eu sou rápida Entendeu? É a linguiça Vamos lá Dois pratos de linguiça calabresa E dois pratos de linguiça fina Vamos lá Linguiça fina Dez e noventa e um Dez e trinta e nove Dois pratos E linguiça calabresa Nossa, a linguiça calabresa tá Eu vou pegar daqui Tem essa aqui de dezessete e oitenta e dois E vou pegar essa aqui, ó De quinze e cinquenta e oito Pronto Linguiça de churrasco de frango Linguiça de churrasco suína Ô, Jesus Aqui é ruim de comprar essa linguiça Eu não tinha reparado Sabe por quê? Porque aqui é aqueles pacotes a vácuo Sabe? Não é aquela linguiça que você compra E você pede dois quilos, três quilos Não É o pacote fechado Então é ruim De comprar assim Sabe? Eu quero comprar uma tortinha Ah, não acredito que não vai ter Acho que vai É, não vai não A tortinha que eu quero não tem Contender Massa de iogurte eu não gosto não Eu não gosto com a massa de iogurte Vou levar duas dessas Franco-requeijão Quanto é que tá estranho? A de tender tá vinte e três e trinta e nove Olha aí Gente, eu acho que tá nove e noventa e oito Nove e noventa e oito ali, ó Ali, ó Massa tradicional Aquela de massa com iogurte eu não gosto Vou levar duas É uma pra mim e uma pra minha mãe Eu achei barato, tá? Nove e pouco Achei barato, hein? Vamos lá ver a linguiça de churrasco que minha mãe pediu Vamos lá Aqui, ó Só vende assim, ó Aí, ó Essa é defumada Nove e noventa e oito Tem quanto aqui? Vou levar um trem desse Mas não tem de frango Que é o que eu gosto Vou aumentar aqui pra ver se tem novidade Ah, minha mãe pediu caixa de hambúrguer também Hambúrguer misto montana Vamos ver aquele outro ali Que ele realmente acostumado a levar Tem um hambúrguer defumado também Que é muito bom Esse aqui tá 13,98 Vamos ver esse aqui defumado É defumado? Não, esse não é defumado Tá 13,5 Vou levar um desse aqui Vou levar um desse aqui Minha mãe pediu pra Levar Pronto Vocês tão vendo que eu tô fazendo tudo de geladeira primeiro, né? Vocês tão vendo Aqui tem lasanha Pitsa Aqui é o que? Lasanha Não Deixa eu ver a lista Deixa eu encostar aqui pra ver a lista Só faltou a linguiça de frango Você nova jornada do frango passado Semi Palavra moral do frango passado aí Olha gente Tá batendo a porta do almoço, hein?